Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Eu hoje vou-vos mostrar como é que eu fiz esta morça multifunções. Comecei por tirar as medidas da base do meu engenho de furar. Cortei a peça que vai ser a base da morça, utilizando a minha serra de bancada caseira. Eu vou também deixar na descrição o link deste projeto da morça, com todas as medidas, caso vocês queiram adquirir. Marquei o centro e depois marquei 4 cm para cada lado. Agora vou então recortar o centro, para fazer tipo uma janela. Acabei aqui o recorte com a minha serra tic-tic. Agora vou cortar aqui as peças para colocar em cima. Utilizei o meu tabuleiro de corte. Se quiser ver este projeto, eu também vou deixar o link aqui em cima para vocês visitarem. Aqui agora vou colar as peças que cortei, com cola UHU para madeira. É uma cola que seca rápido e é forte. E depois fixei-a bem com os grampos. E aí E aí E aí E aí Agora vou preparar os cortes laterais E depois passei-os na lixadeira de rolo Volta novamente à base Vou reforçar esta peça Fiz a marcação Perfurei com uma broca escariadora E fixei com parafusos de 35mm Passei o formão a retirar o excesso de cola já seca Vou colocar então o primeiro suporte Alinhei-o ao esquadro e colei-o com cola o HU E apertei bem as peças com os grampos Depois deixei a secar Na segunda peça de suporte é onde vai levar o barão roscado Marquei o centro e furei com uma broca de 10mm Depois tive que alargar um bocado o furo Para dar largura para depois apertar a porca de rosta Aqui vou utilizar cola epóxi e duas fases da HU Para fixar a porca roscada Este é um projeto um bocado extenso que eu fiz Mas também mostra todos os detalhes passo a passo Eu vou-vos deixar também uma lista dos meus materiais Que eu utilizo aqui no meu canal Para os meus projetos O objetivo desta lista é facilitar a procura daquilo que se quer E faz também em pé ligação a cada item na loja online Quero lembrar-vos também para subscreverem o canal Se ainda não é inscrito no canal Ative o sino e as notificações para fazer os projetos em primeira mão Quero convidar-vos também para ver outros projetos Eu vou deixar aqui em cima uma lista de reprodução De vários projetos que eu também já fiz Vamos então agora continuar com o projeto Chegou a altura de fazer a peça que vai fazer o aperto Marquei o centro e fiz um furo de 10mm na primeira peça Na segunda peça fiz um furo de 20mm com 12mm de profundidade Aqui vou fazer um furo de 2mm no centro da porca a apanhar o varão arriscado A atravessar de um lado ao outro Para depois colocar um prédio O objetivo aqui é evitar que a porca não se solte da peça de aperto Coloquei uma anilha, passei a peça de madeira E colei e fixei as peças bem uma a outra Enquanto seca vou fixar bem o primeiro suporte Fiz a perfuração pelo fundo da base e fixei com parafusos de 50mm A peça já secou ou também fixá-la uma a outra com parafusos de 35mm Passei a peça na lixadeira de rolos a alinhar as faces Aqui vou colocar uma anilha e duas porcas e apertá-las bem uma contra a outra De forma que o varão arriscado rode bem Agora vou colocar o segundo suporte já com a peça de aperto atarrachada Enquanto seca vou preparar o sistema de cordiça da peça de aperto Que vai fazer com que essa peça quando se move se mantenha alinhada Música Música Só falta preparar o manípulo Cortei-o e passei-o na lixa de rolo para arrondar os dentes Depois marquei o centro e fiz um furo de 10mm a atravessar de um lado ao outro Numa das pontas vou colocar uma porca de rosca Colei-a com cola epóxi e apertei-a bem Música Coloquei então uma porca e uma anilha Enrosquei o manípulo Do outro lado coloquei mais uma anilha e uma porca Depois apertei bem as porcas uma contra a outra Música A vantagem desta morsa é que tanto vai dar para utilizar no engenho de bancada Como dá para fixar na mesa para fazer outros trabalhos Música 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 E temos aqui uma morsa multifunções Este projeto ficou muito bom, muito funcional Eu vou deixar o link com os planos e com as medidas na descrição Caso pretendam adquirir Se é a primeira vez que está no canal Não se esqueça também Subscreva o canal Ative o sininho e as notificações Para poder receber os próximos projetos em primeira mão Se realmente gostou deste projeto Não se esqueça de deixar o seu like É muito importante também para o crescimento do canal Agora me despeço com um grande abraço Até o próximo vídeo Música 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 Música